Como é que é pessoal sejam todos bem bem vindos a este segundo episódio da série Best Gun Class A Setup aqui para as arminhas do multiplayer de escandioso e epic Call of Duty Black Ops 3 pessoal e portanto como prometido é devido a arma que eu vou vos hoje dar o melhor conjunto, os melhores vacos que normalmente tem que estar sempre 2 ou mesmo 3 conjuntos possíveis aqui para vocês dominarem bem bem com ela no multiplayer de escandioso e epic Call of Duty Black Ops 3 digo-me-me-se-lhe de vezes nisso é a arminha é belíssima KUDA De momento posso considerar que é uma das minhas armas favoritas do Black Ops 3 semelhante a KPN são as duas primeiras armas que há alguém que é interessante é verdade que eu não usei muita Faro mas portanto de momento estou aqui se calhar mesmo KUDA e é uma das minhas favoritas, gosto bastante de TMP, o Evil Bass Razorback Faro ainda não literalmente, eu não destei para o próximo preço que eu devo começar a usar porque como sabem Diamond Assault vai fazer o objetivo, aliás são faltas já a XR2, a M8 e a Shaiva a Shaivazinha e a Manowar GG está completada que é fixe mas já agora podemos ver, próximo episódio, terceiro episódio que querem a HVK, ACR ou Manowar estou mais inclinado para a Manowar pessoal, podemos ver já nos comentários mas portanto KUDA não é uma favorita, se calhar acho que com mais, portanto estas 3 conjuntos bastante delas a Razorback não tanto e a Feral, espero bem que me surpreenda, eu sei que houve um pé de seca a posição um bocadinho pior, mas portanto vamos ver, portanto hoje vamos dar os meus melhores conjuntos favoritos para esta CUDAzinha pessoal e portanto está já aqui o meu conjunto absolutamente favorito desta arma que aliás desta vez eu não vos vou mostrar a gameplay porque no caso não se sabe esta série funciona assim de maneira eu mostro-vos o conjunto e depois vou para multiplayer mostrar-vos como é que eu uso a arma de acordo com o conjunto que tenho, fazemos sempre assim para dois conjuntos pessoal, desta vez neste segundo episódio não vai acontecer porque aliás a 4ª Live Multiplayer Gameplay no Call of Duty Black Ops 3 que já deve estar no canal do Twitter a fazer este vídeo pessoal, foi literalmente usar a CUDA e usar este conjunto, eu normalmente tento sempre sincronizar os PS Grand Class Cerebs com uma Live Multiplayer para fazer um bocado de sentido, portanto este cérebro já está nessa Live, vamos lá ver a Live que eu destruí sem dúvida alguma pessoal e portanto basicamente vou-vos guiar, mostrar-vos o conjuntozinho, explicar-vos o porquê e o porquê não e depois sim vou-vos mostrar dois variantes de conjuntos da CUDA, diferentes deste e depois eu decidi-se-lo com um ou com outro pessoal, mas vocês podem testar os que vocês quiserem, portanto primeiramente temos obviamente já a CUDA no nível máximo aqui com o camãozinho dos zumbis, caso estejam-se a perguntar, e ai dos zumbis, Black Market na área especial, simplesmente com o TOC, como podem ver elas estão no máximo, estamos a usar um attachment que requer isso sem dúvida nenhuma, morrei um bocado mais de tempo com o best game clássico por isso mesmo, por estar aqui a chegar ao máximo, mandei a fazer para STIs com as SMGs, acho que não vale a pena, acertar-se ainda é fixe, portanto SMGs não é assim muito vale a pena, portanto, temos Ironside, Ironside da CUDA, GG bastante bom, gosto muito, a questão é que estas armas, como que tem o McCarrie Call, especialmente a CUDA, mesmo com este último patch, de vez em quando tem o McCarrie Call, portanto tem o filho da Red Dot e aquela precisão ali, aiá, ninguém se escapa da minha vista, portanto é sempre GG, Quick Draw e Grip, estes são quase simples, mas se usam todas as armas do Black House 3, portanto estes dois pontos são sempre obrigatórios, mais a arma, como é a frente, 3 pontos são sempre obrigatórios, e por um fim pessoal, temos aqui, a última técnica que se desbloqueia na SMGs, porque estou desconfiado que há uma boa quantidade delas que realmente necessitam desta técnica, que é o grandioso e epic Rapid Fire, e no terceiro episódio da Apertura do Super Drops, o mais recente neste caso, calhou-me o Manguse Rapid Fire, que a diferença é, tipo, muito pequena, mas em termos multi-penalte, se quer um bocado mais alto, isso é verdade, elas são um bocado, portanto, temos que usar o nosso Rapid Fire Legendary, portanto, isto basicamente é o setup base, a arma tem um bom rate of fire, sem dúvida nenhuma, recoil moderado, e portanto, grip é necessário, e portanto, a arma domina bem se o Rapid Fire, que vai ser o segundo que vamos fazer, vamos estar a ser o Rapid Fire, acho eu, portanto, Rapid Fire simplesmente pus-me mesmo para testar, quando tinha testado com o Long Barrel, com os Fast Mags e isso tudo, para ver se não estava assim alguma melhor, antes de performance, um bocado melhor no Rush, não tem com o Fast Mag, nem com o Long Barrel, Long Barrel, não sei sempre, às vezes não faz assim grande diferença, o que faz, é por não há uma tentação de um range mais estável, a questão é como é esta arma tem um cara de record elevado, a Long Ranges, eu não vou desafiar ninguém, portanto, é aquela série Long Barrel, certas alturas deixa de ser assim tão útil, portanto, não se usa, Rapid Fire, aí sim é muito boa, ela tem um bom e bom Rapid Fire, como já disse a série, não sei nada de valores, é simplesmente pouco, joga em multi-penalte, portanto, deve ter um rate of fire, se calhar, de 800, coisamente, não, um bocadinho menos, será de 700 e qualquer coisa, mas o Rapid Fire tem aquele boost, e que em close range é tipo, derrete, derrete mesmo, derrete dos pessoal todo, e eu fico tipo, GG, agora, um problema, não tenho de secundária, se tivesse, já sabe, iria ser as bozoquinhas para destruir os UAVs e isso tudo, e para também tentar os challenge para a Dark Fighter que é bom, nada aqui, pergunto, seria o Sixth Sense, a questão é que não há espaço, porque temos um outro perk que nós usemos, que é o Fast Sense, justamente com o Quick Draw, do Quick Draw, é imbatível, porque conseguimos, BAM, apontar muito mais, já aprendi a ver este tipo, melhorarmos tipo, meia banho a fazer este movimento, é tipo, instantâneo, e é muito importante conhecermos este, que isto é mesmo para fazer o mais rápido possível, é importante, Scavenger, um dos perks que eu usei o meu Unlock Token, fazer para SX, tenho sempre Scavenger, e é importante, quando temos sempre a comer balas, é muito, é importante, e por fim dos outros perks que eu adoro, Tech Mask, aqui se calhar, Dead Silence, uma cena acima variando, conforme o que vocês usem, eu apanho algumas vezes com Flash Bags, a Cushions e tudo, portanto, Tech Mask é simplesmente fundamental neste aspecto, portanto, pessoal, é este o meu conjunto favorito para a Kudan, tipo, não há nada a dizer, esta arma destrói, é uma arma super GG, super estável em multiplayer, agora, uma cena importante é que, na minha opinião, as SMGs não dão para todos os mapas, se calhar a Razorback é uma espécie de Salt Rifle Mini SMG dá, agora, a Kudan não dá para todos os mapas, portanto, vou ter que encontrar um mapa em que a Kudan se decu, e com o Rapid Fire, não posso entrar em qualquer mapa à toa, com o Bain dá sempre, mas eu vou jogar nesta live um mapa diferente com o Bain, portanto, vamos ver que mapa é que nos vai, calhar, portanto, este é o primeiro conjunto, agora, segundo conjunto, há várias opções, vamos mostrar uma das opções, portanto, outra opção seria fazer já isto, e seria fazer isto, caso vocês realmente gostam da mira e do Rapid Fire consigam dominar, esta é uma das opções de conjunto, a questão é que estou tentado a usar bastante o Red Dot, portanto, não sei se irei arriscar já nesta live fazer isto, outra opção será fazer um dos conjuntos que ao início adorei, simplesmente fiquei tipo, este é já o melhor conjunto possível para a Kudan, mas realmente não é, portanto, este é o outro conjunto, bastante simples, alteração, nada especial, portanto, nada especial, nada especial, é esta outra alteração, agora, como eu também estou a usar o Rapid Fire, se eu forjar para um multiplayer assim, vou sentir a diferença do, do Raid of Fire, sem dúvida alguma, se eu vou para o Multiplayer sem mira, também vou ser um bocado afetado, portanto, vou testar, vou ver como é que me sabe com ambas, se eu prefiro perder a mira, ou se prefiro perder o Raid of Fire, e depois só, já vamos ver mais, portanto, a única diferença é esta, tiro o Rapid Fire, pus a Brazuca por causa dos UAVs e isso, caso vocês sintam que não têm necessidade, não gostam de destruir o UAVs, eu aconselho a completar os desafios para detectarem o teu Dark Matter, que é um já sabem, temos aqui novas arminhas, aconselho a dizer isso, mas caso não, se calhar tirem o Sixth Sense e ponham aqui um Dead Silence, uma cena assim, ou um Bless Suppressor, não sei, o que vocês tiverem a sentir, eu acho que o Sixth Sense, principalmente quando estás a fazer tanto rush, é muito importante, porque estás com tanta velocidade e queres matar tudo o que te aparece à frente, fica assim um bocado à toa, portanto, poderá ser fixe ou mau, portanto, é assim pessoal, eu vou assim, acho, eu acho que foi mesmo assim, porque eu sinto um bocado de necessidade de destruir UAVs, já que vamos jogar, aquilo que eu confirmo, a minha opinião é sermos enxergarmos para jogos em Cabrera Rush, aquilo que eu confirmo, o Safe Quarks são um dos melhores índices, sem dúvida alguma, portanto, vamos para cá, confirmo, se eu fizer o meu trabalho bem, eles não deverão ter muitos UAVs, mas portanto, vamos ver como é que isso vai ocorrer, vai ser esta a primeira e única live deste Best Gun Class Setup, pessoal, espero que tenham curtido neste segundo Best Gun Class Setup, pessoal já sabem, se curtirem, deixem o vosso like, a série do Strong, os likes, digam a vossa opinião nos comentários do vídeo, partilhem com os vossos colegas, subscreem, não se é subscrito, é só um bocadinho de shoutout agora, que obviamente eu já me vou despedir, daqui a bocadinho, portanto, digam-me o que é que vossos subitados a usar com a Cuda, aconselho-se comentário o Rapid Fire, principalmente na Cuda, já agora posso fazer a dizer, Cuda, e se calhar o Razorback, são aquelas que sempre dizem que se calhar o Rapid Fire dá assim, aquele extra boost bastante bacana, o Evil, se calhar melhor o Long Barrel, mas fica bom para o vossos MBS, é muito claro, portanto, andam-nos para lá, pessoal, digam-me se querem, é o KDK, é esse ar ao menor, eu estou mais virado ao menor, porque acabei de pôr golo, estou mais assim, quente com ele, portanto, digam-me o que é que vocês acham, pessoal, e portanto, espero que não este best gun class era, pessoal, e siga para o jogo, com este conjunto aqui, Red Dot, Crypt, Quick Draw, Black Cell, 6Hands, Fast Hands, Scavenger e Tech Mad, portanto, pessoal, let's go, oh, estou a usar o, ah, não interessa se estamos a usar o, 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 o Prophet, não interessa, às vezes fica-se bem nas nuvens, portanto, pessoal, let's go, para que eu confirmo de usar este best gun class era, para a Kudazinha, let's go! Oh, meu Deus, pessoal, isto é incrível, Black Ops 6 agora está com uma hype de Combine, todos os lobbies é Combine, 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 então, o Red Jack vai ser fudido um Fire Break, ok, ok, peço bem desculpa por não ter conseguido outro mapa, só, sério, do mesmo parte de Combine, é bem irritado, de qualquer maneira, porque há algum tempo já tive que ligar a luz, tipo, não sei, isto Combine é um bocado ridículo, de qualquer maneira, tenta gravar uma live num dos outros mapas que eu quero jogar, com a Kuda e isto tudo, no Cozy tão perfeito e brutal como eu queria, portanto, peço-lhe por isso, pessoal, de qualquer maneira, vou pôr aqui uma lista dos mapas que eu curto usar a Kuda e que eu vos aconselho a usar a Kuda, acho que todos os mapas, não é indicado, de qualquer maneira, se quiserem usar assim vai em vários mapas, esta é a melhor setup, porque não tem Rapid Fire, consegue-lhe dar o recall de uma maneira muito mais épica, portanto, pode arriscar um bocado mais, de qualquer maneira, peço-lhe desculpa por Combine, mas, agora sim, não há muitas desculpas coisas e, portanto, eu já vou rachar pelo meio, porque este é o mapa a fazer isto, ainda por cima está lag, ainda por cima está um lag do carasso, não é lag, mas está um delay de cenas muito amado, está lá um gajo, bem, esta gajo com a VMP, está com o melhor neto do mundo, se ela não tivesse morto, eu tinha ficado chateado, está lá um gajo lá em cima morto, o teammate não vai ajudar, ok, nice, que é fixe, 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 um tempo bem já teve strikes, ok, eu assim, mas espera aí, porquê é que não está de um azul no mini mapa, porque se calhar é o inimigo Bruno, big move, o problema desta arma é que sinceramente, que caga, ok, esta jogada está um bocado já fudida, portanto, eu vou arriscar, eu ia caindo, eu ia caindo, eu ia caindo, eu ia literalmente caindo, estão atrás de nós, estejam só disso, não tem teammate, que é uma boa jogada aqui, não sei como é que estou vivo, mas estamos todos aqui, de um 10 lá o fundo, eu vou arriscar agora aqui, muito boa jogada, deve vir mais algum, temos server, desculpem não o silencio, concentração é o mais importante deste tipo de seras, ou temos Wraith, ok, gostei, eu queria a Tempest, eu queria a Tempest, não sei porque clica em triângulo, o gajo dá um murro, que ele já está bem, eu testo esta Tempest, sinceramente, sou sincero, não curto nada da Tempest, não sei como é que matei este gajo, os pontos trocaram, um triple, I guess I'll take that, não sei se eles estarão aqui ainda, ok, grande headshot, por acaso esta arma pé headshot, é mesmo boa, boa, curto boé, não tenho os headshots feitos, mas está a ir, ok, está bom, está, eu assim, conheço quando me virei, isto é o pensamento que quero vos dizer, quando me virei eu assim, eu estou na spawn delas, que as spawns são um bocado maradas, e que tanto é capaz de morrer, e já estava um gajo com uma menor hora, tipo, olá Virena, já chega de nos destruir, ok, tive de fazer o boost, o trust, por causa, muito bem, tem matei curtido o facto de teres percebido que este gajo estava aqui, portanto, como mais nem fiz isto neste aspecto, vocês destroem, e com a CUDA destrói mesmo, headshot, yeah, headshot, uh, está voando de shot este gajo, um vai um para cima atrás de mim, vou por um servers aqui, isto é um lugar bastante popular, não tenho ninguém atrás de mim, não posso, não tenho ninguém atrás de mim, não posso, WTF, onde é que aquele gajo veio? estou completamente à toa, mas estou a gostar, mas estou a gostar, mais um Wraith, não, eu não quis desaviar, tinha 19 balas, ok, estava com a sensação que tinha muito menos balas, ai, não consegui o Wraith, oh man, NÃO, que eu tive, estou ali um gajo com o Fire Break, ah, o gajo tinha acabado de mandar, ok, 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 ah, 31 de 6, primeira, primeira parte, não, mas no início do jogo, vai arrasta, vai lá limpar, estou ali um, aqui mejo muito, não matei um, está aqui um atrás de mim, quem está aqui mais, ninguém, está fixe, temos outros servers, que eu desta vez, vou mais na parte central, como eu expliquei, é uma zona de muito ataque, então, eu sou o servers, vou brincar aqui com o Tempest, será que fazemos uma triple ou uma four piece? não, 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 vi, ah, eu mantei um Tempest, mas vi estava lá o Sky, portanto, fui um bocado lixar, está ali o, mas já, Como? Como é que estes esponhos trocam assim? O jogo faz-me spawn ali, eu estou na boa, vejo o Live é um bocado tarde, mas queria destruí-la. A net, estes, juro-vos, a VMP é uma décima vez mais OP deste jogo por causa da forma como ela influencia a cena do código da net. Não sei o que é que esta arma tem, mas influenciou o código da net de uma maneira em que a tem tem uma vantagem muito superior. Ok maneira, estamos a destruir-me no sentido de 2 Races. Ok, eu arrisquei um bocado, aquela jogada dá bocado, o meu teammate limpa-o, ele limpa os UAVs que não tenho ouvido muito, mas agora há um spam de UAVs porque aquele gajo destruiu-me duas vezes. Acontece, estão limpos de qualquer maneira. 34 de 10, adoro este conjunto. Morri, não morri porque o gajo não jogou muito bem. Tinha ali um teammate no meio. Bom all run. Está aqui um gajo. Tinha-me protegido um bocado mais. Gostava de poder apanhar esta tech. Fazer que a jogada dá bocado foi fixe. Ok. Ai que eu ia chamar este gajo tão noob. Consegui fazer o cancel reload. Caramente acontece. E morri. Agora estou a jogar um bocado, não é mal. Olha para isto, spawn tal tal. É o que o teste neste code. É impossível conseguir jogar como deve ser por causa disto. Agora está já um lá em cima. Bom, isto é nosso? Não é nosso. é nosso? Que sentido? Que raio de jogada que aquele gajo... O que? O gajo entra na casa a ver se checar o spot em frente deles. Checa o lateral e mata-me. Ok. Just let's fucking go. Eu mereço aquelas duas techs e não vou conseguir apanhar a última. 4 piece for dinner let's go ok estes gás estou a usar se eu morresse agora era uma jogada que eu não curtia muito ok desculpem o silencio outra vez ok caboni reparei começaves com um inicio bastante destrutivo 2 races era na boa depois houve uma altura outra vez uma cuda que sendo maxi grip é bacana é bacana é bacana gosto do kick draw tipo 2 races na boa a jogada eu não conhecia tão bem estava uma boa confusão depois spawn 0 olha o bruno olha o bruno olha o bruno olha o bruno eu não gosto há uma espécie de combate entre spawns para conseguirmos nós jogadores fazer a spawn virar não gosto de spawns cujo jogo troco sozinho não curto mas portanto temos que mudar com isto temos o mesmo símbolo o mesmo título mesmo fiz então espero que não partilhas com o best game class setup aqui para a nossa belíssima cuda gosto bastante dos dois séries pessoal o meu conselho é comecem primeiro com este não tenho rapid fire caso não curtem tanto a cuda e depois sim calhem os tomatinhos tirem a bazooka tirem os six cents juntem o rapid fire tem destruição massiva sem dúvida alguma posso mostrar rapidamente em termos headshots acho que não estou curioso deve até quase no a começar os desafios sem ser os headshots peço desculpa mesmo por combine pessoal sério não vos queriam ter sido nada combine este foi um dos melhores momentos este foi um dos melhores por acaso aí foi um dos momentos que eu fiz brasileira também a cuda e a e a aqui e a aqui 90 e de shots portanto fiz 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 quantos é que fizemos neste jogo se me diz aqui 3 e de shots neste jogo que é bacana que é bacana que é bacana espero que não gostem deste vídeo de episódio sejam só se curtem os maiores likes partilhem com os vossos colegas se vocês não sejam subscritos e como sempre aqui o bruninho irá ver-vos no meu próximo vídeo peace, adios beijinhos e até a próxima pessoal peace